O cantor mineiro Lucas Nunes do bloco Funk U, um dos maiores blocos de carnaval de BH, conversou com a nossa equipe e contou um pouquinho sobre a carreira dele e como a música mudou a vida. Acompanhe comigo. Uma paixão que vem desde a infância. Lucas Nunes começou na música na igreja evangélica. Minha mãe sempre me induziu, o pessoal lá de casa me induziu muito no meio musical. E eu comecei a tocar, comecei a cantar, comecei a fazer parte dos coros, a igreja, a equipe de louvor. E logo depois que isso aconteceu na minha vida, eu fui conhecendo o mundo musical. O coração do Lucas bate mais forte para o pop, mas ainda tem espaço suficiente para o funk. Nossa, mais linda que o pôr do sol. Não te trouxe flores, mas te trouxe um mar de amor. O cantor faz parte de um dos maiores blocos de carnaval de Belo Horizonte, o Funk U. Eu gosto muito de todos os estilos musicais, principalmente funk, só que o meu estilo mesmo é o pop. Sempre fui apaixonado com o pop, com os artistas, com o canto e principalmente por causa da energia. O projeto mais novo do músico é o Lucas Nunes Sessions, com músicas autorais e releituras. Foi algo que foi sonhado desde a primeira vez que eu compus a minha primeira faixa, que foi esse caso Entender, que era lançar uma live session, era lançar algo falando sobre mim, era lançar algo que seria a minha identidade. E dentro do Lucas Nunes Sessions tem tanto músicas versões quanto músicas autorais, que são as nossas preferências. A minha de preferência agora, que é a nossa música de trabalho, se chama Pra Onde For. E agora um convite para...